É isso aí pessoal, domingo 26 de junho de 2016, estou aqui em Santos, como vocês podem ver, na ponta da praia e hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de três assuntos que são pertinentes a essa região os clubes da ponta da praia, os bondes que chegavam até aqui e também as muretas aqui é um lugar tradicional conhecido na ponta da praia pelos quatro clubes de regatas o clube internacional de regatas que como podemos ver é ali o também chamado de Inter né, aqui neste terreno é uma pena mas um dia, olha só o tamanho do terreno um dia houve o clube de regatas Santista que acabou sendo demolido, fechado e demolido não se sabe ainda o que vai ser construído, só a história aí vai dizer que de fato a cidade vai ganhar aqui com este terreno mais adiante temos o clube de regatas Vasco da Gama, que está ali, foi reformado, inclusive ganhou um belo salão de festas e mais adiante o clube Saldanha da Gama, que está ali, depois a gente vai mostrar ele melhor que também agora eles encontram sim em reforma, vai haver uma revitalização que é uma grande coisa então, esse lugar aqui, obviamente que quando os clubes começaram não existia nada disso, nem avenida nem muretas, nem nada, era praticamente aqui já, logo ali já havia o mar com o passar do tempo, começaram a chegar os bondes o bonde elétrico fazia ponto final, vou mostrar para vocês onde era o retorno, exatamente aqui os bondes vinham de lá e chegavam aqui e faziam o retorno, exatamente neste ponto aqui eles vinham aqui, era uma linha única, singela, que entrava aqui e fazia o retorno e voltava ali, tinha a linha dupla então o retorno era exatamente aqui, em frente a, vamos dizer assim, esta rua aqui que é entre o clube de regatas internacional e o regata Santista, que não existe mais então os bondes faziam o retorno por aqui agora, por que que os bondes não iam até o ferryboat? já reparou que eles não iam até o ferryboat? nunca foram, exatamente, por quê? porque não existia, depois dos clubes, a avenida que seguia até o ferryboat era um terreno fechado só depois, em 1940, na década de 1940, na verdade, que foi 43, 44 e até nos anos 40, é que a avenida foi aberta até lá até a ponta da praia a avenida Saldanha da Gama mas, mesmo com a abertura da avenida, os bondes não tiveram uma extensão não sei porquê, não sei se falta de interesse o que aconteceu mas os bondes nunca foram além deste ponto aqui ali onde tem aquele marco ali, vocês conseguem ver? existia um abrigo de bondes, onde os passageiros esperavam ali o bonde mas o retorno era exatamente aqui e, na década de 1940, então houve essa abertura vamos dizer assim, a partir da rua Capitão João Salermo pra lá da avenida Saldanha da Gama e aí, o que acontece? era perigoso, porque as pessoas vinham aqui e as muretas não havia mureta, não havia nada, nenhuma contenção então as ondas batiam aqui e podiam alguém cair, né? na água então criaram essas muretas no estilo Art Deco então as muretas que começaram aqui na década de 1940 e não foi nenhum artista, vamos dizer assim, específico que fez as muretas, que criou a ideia das muretas e sim, foi a própria Prefeitura de Santos isso aí eu vou colocar na descrição do vídeo dois links sobre justamente as muretas de Santos esta parte aqui, por exemplo, também não existia essa aqui é relativamente nova então as muretas elas foram instaladas pra evitar que as pessoas caíssem isso na década de 1940 e aí até o novo trecho da Saldanha da Gama que depois foi até o Ferry Boat que é ali na ponta da praia, a balsa, né? aí o que acontece? depois, na década de 1950 já projetados os trollebos em 1964 ou 1965 foi inaugurada a primeira linha de trollebos que chegava até o Ferry Boat então, como havia o problema da fiação dos trollebos e bondes não serem compatíveis eles, os trollebos, eles seguiam pela Avenida Epitácio Pessoa que é essa paralela a esta avenida aqui e os bondes aqui na praia como os bondes paravam aqui os trollebos ali na Epitácio Pessoa na altura da rua Capitão João Salermo eles entravam e seguiam aí sim na Saldanha da Gama até o Ferry Boat foi a linha de trollebos que foi inaugurado que era o trollebos 54 depois, em 1967 essa linha foi ela seguia pelo canal 3 Epitácio Pessoa e chegava até o Ferry Boat depois, em 67 foi criada a linha 4 de trollebos e a linha 54 de trollebos foi extinta aí ela vinha pela Conselheiro Neves bom e finalmente sobre as muretas de Santos eu vou mostrar pra vocês você vê é uma estrutura que não é só mureta tem a contenção de pedras aqui que vão sendo colocadas ao longo do tempo só que alguns meses houve uma grande ressaca e essa ressaca olha só o que fez destruiu parte das muretas de Santos olha só o estrago o ressaca claro que todo mundo sabe que é a maré quando vem invade com força e destrói então olha só o que aconteceu tudo isso aqui havia muretas então tudo foi destruído a ressaca foi tão brava no finalzinho do mês de abril de 2016 que até mesmo o deck do pescador que é aquela construção ali que a gente já viu várias vezes eu sempre gosto de vir aqui na ponta da praia e vir até o deck do pescador até mesmo o deck do pescador ficou comprometido e está interditado até hoje e a polêmica gerou-se porque o custo de uma reconstrução das muretas e do deck do pescador seria altíssimo é claro que não é só colocar a mureta e nem é só soltar as tábuas existe uma estrutura toda até mesmo submarina então houve uma certa polêmica mas claro que um dia vão construir tem que construir tem que fazer de volta porque é um dos cartões postais de Santos são as muretas aqui da ponta da praia e também o deck do pescador ali tem uns pescadores ali que já que não pode entrar no deck ficam nas rochas porque tem peixe mesmo as pessoas falam ah mas tem peixe sim então é bem legal aqui o deck do pescador além do mais você tem uma visão bacana do mar você vem aqui e vamos entrar aqui e ver até onde dá pra entrar não vou invadir lógico a área interditada né porque claro mas olha aqui o que aconteceu com o deck do pescador então toda uma estrutura que precisa ser reconstruída e aqui olha só que ponto é um ponto assim legal pra você ver tirar fotos e tudo mais é isso aí pessoal então falando um pouquinho aqui sobre esses aspectos mostrando também eu fico triste com essas muretas quebradas lógico mas é a força da natureza e contra ela a gente não pode fazer nada senão respeitar né ali temos o museu de pesca onde foi um dia a escola de aprendiz de marinheiro e tudo mais e aí fica para um outro uma outra um outro vídeo como eu já fiz vários vídeos sobre a respeito vamos descer aqui pra finalizar essa rampa de acesso dos caiaques pessoas que tem e aqui o marco que marca aí a início das navegações portuguesas das explorações portuguesas que foi uma homenagem que foi feita aqui na ponta da praia que foi o primeiro porto da capitania de São Vicente ficava exatamente aqui ok um pouquinho de informação um pouquinho de mostrar a cidade neste dia 26 de junho de 2016 são aspectos da cidade de Santos e eu tenho certeza que muita gente que mora que é de Santos que não está em Santos hoje em dia de repente pode matar saudades da cidade valeu é isso aí pessoal um grande abraço e até a próxima